e é isso aqui conta tá maravilhoso da oi oi de gravar para o meu canal e também tá muito muito legal legal a gente avisa para vocês e quem tem que tá muito legal não pode colocar no pé e demorar porque ele é só que ele mexe sozinho tá nossa esse chão tá muito liso como é de raio o rocha gente que doido sério que doido é a lua quando brilha fala dia e aí e aí ó a lua quando brilha fala dia Não dá, não dá, não dá Sério, eu tô com uma vez pra frente Olha o segurança Olha o que tiveram que fazer pra Camis conseguir Vai Camis Agora você vai E conseguiu Posso levar vocês pra casa? Vem junto Põe pra frente Vou acelerar a gente Não me larga, pelo amor de Deus Camilo, carro Gente É um equilíbrio, é um muito equilíbrio, sério É nada, é 10 minutinhos Eu vou reconhecer Eu vou começar aí, cara, agora Tinha que sair pra trás Se não fosse um degrau do mais, cara Vai Calma, calma Aê Fica na ponta do pé Meu Deus, vai parar lá naquele carro Tá ótimo, gente Eu só falei Vai, fica na ponta do pé Devagarzinho Calma que eu vou tentar sair Tô lente, olha que demais Acabei de ganhar meu Smart Balance E eles entregam em todo o Brasil Certo? Certo Eita carro Faz barulho Um dia sou eu que estou sendo ajudada Outro dia sou eu que estou ajudando O mundo gira O mundo gira Gente, o Felipe pega Não, tá doido aqui Gente, o Felipe não quer sair pra mim Logo mostrar pra vocês que eu tô Crack já Sai, Felipe Eu e a Sandy Queira a música Gente, pra vocês verem Como que eu tô Nossa, Fih Sozinha, mano Sozinha Não, eu tô muito rápido, velho Se liga Tá dando até barulhinho de velocidade Véi Não Aqui você deixa a Sandy olhando Véi